3, 2, 1, foi! Boa, Pará! E aí, bola, vamos reagir? Aguarda, baixa o queixo para atingir. Boa, Pará! Uia, bola! Boa, hein? Uia! Minuto, vamos! Mano, ae. Uia! Voua, vai, vai, vai! Uia! Uia! Boa, Parazinha Vamos, bola Cadê o ar? Isso 20 segundos 10 segundos Está acabando Boa, Parazinha Isso que é boa Reage também Aê Mauá e Rodrigo Não, vocês não Dovucal 3, 2, 1 Começou, vai Vamos Guarda a alta, não esquece Começou, vai 1, 2, 1 2 3 1, 2 1, 2 Bom, bom Beleza Vamos Vamos Vai, ó, tá acabando o tempo Vou chutar, Rodrigo, agora Não, vai bocicando e chute Vai bocicando e chute Prontal, empurra ele, empurra ele, empurra ele Vamos, Rodrigo, empurra ele Boa, boa, boa Uêêêê Barba, vem Vem, faz uma papilha aí, vem Vem, tá suplente Vem, pô Tem pouco tempo, ó Vai dar hora já Foi, foi, vai Vamos, que moleza é essa, gente Vai Vai Vamos Vem, vai Oi Eeeh Ei 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 Ei! Poxa, poxa, poxa... Poxa, poxa... Vamos lá. Vamos. Volta um minuto, vai. Pega ali, ó. Ali tem, ó. Preto. Rapidão, vai lá. Vamos, Lovinha. Boa. Combinação. 30 segundos. Acabou o joelho. Boa. Boa. Vamos, vamos. Está acabando. Fico, claro. Pega essa louva aqui, amanhã. Essa é muito pequena. Vamos ficar seu pai. 3, 2, 1, começou, gente. Vai. Pai e filho. Pai e filho. Não, pera aí, 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 pera aí. Pega o capacete. Pega o capacete aí, ó. Aqui, ó. Ajude aí, gente. Capacete de um no outro. Coloca aí, ó. Aí, ó, pai aí. Para não machucar, né? Vamos evitar. Não entra, não entra, não entra, não entra não? Entrou, ele chegou. Pera aí, que eu vou pegar ali. É, foi ele. Aí, chegou. E se eu gostei. É mais um aqui. É mais um, ó. Não, ele começou hoje, não, de boa. Vai lá, vamos, vamos. Acabou no tempo, dá, ó. Foi, vai. Um minuto, vai, de porrada, vamos. Um minutinho. Uêêêêê. Mexe, mexe, mexe. Se mexe, sai daí, sai daí, se mexe. Vai, vai, vai. Se mexe, se mexe, se mexe. Isso. O cara é maior que você, você tem que se mexer. Vai, vai, vai. Chuta a parte dele. Chuta, 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 chuta. Uêêêê. De novo, de novo, de novo, de novo, vamos. Um, dois. Já tem que virar, já tem que virar. Um, dois, com a bosta, vai. Já tem que virar. Vamos. Uêêê. De volta a bota. 30 segundos, vamos. Tá acabando. Uêêê. Já tem que virar. Vai, 20 segundos, tá acabando. Tá acabando. Vai, 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 vai. Vai, vai. 20 segundos, 20 segundos, vamos. Uêêê. 10 segundos, vai. Vai, vai, vai. Aparei, aparei. Vai, sai, sai. Vai acabar, vamos. Vamos. Confusa. Pró Bua. Boa, Luêê. Primo. Aí, deu, cumprimentou lá. Pro первénato. Valeu. Tá. Valeu. Valeu. Valeu.